Música Procuram a nossa escola para conseguir um emprego na área de saúde, são apaixonados pela área de saúde, são pessoas que se dispõem a trabalhar com a saúde, mesmo tão tão familiarizada. Então nós estamos aqui na rua, sim, fazendo essa aula de cidadania, nós temos que continuar com os nossos direitos, nós não estamos pedindo privilégios, não pedimos privilégios aqui, nós queremos apenas manter o nosso direito de continuar, e nós estamos aqui na rua, e nós estamos aqui na rua, e nós estamos aqui na rua. Teremos a continuidade da escola gestional em saúde, no local onde a região está, junto com as cidades públicas, para que podemos fazer uma formação mais adequada aos nossos alunos. Música 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 Música